A Sony apresentou na CES 2018 seus novos smartphones intermediários, o Xperia XA2 e o Xperia XA2 Ultra. Além disso, também apresentou um novo modelo de entrada, o Xperia L2. São modelos que conservam o design tradicional da Sony, se destacando por contar com câmeras com tecnologias da empresa e forte desempenho. O Xperia XA2 possui tela de 5.2 polegadas Full HD, com proteção Gorilla Glass, leitor de digitais na parte traseira e acabamento de alumínio nas laterais com corte de diamante nas partes superior e inferior. O modelo conta com câmera traseira de 23 megapixels e sensor Exmor RSTM de 1-2.3. É uma câmera que captura vídeos em 4K e câmera lenta a 120 frames por segundo. O sensor frontal possui 8 megapixels e grande angular de 120 graus, para que mais amigos possam entrar nas suas fotos. Sua bateria possui 3.300 mAh, que trabalha com o Smart Stamina, o Battery Care e o Kenovo Adapted Charging, recursos e tecnologias da Sony que ajudam a prolongar a autonomia de bateria, além de trabalhar com o carregador com modo de recarga rápida. O Xperia XA2 conta com o processador Qualcomm Snapdragon 630, trabalhando com 3GB de RAM e 32GB de armazenamento expansíveis via microSD de até 256GB. A Sony preferiu manter o conector de áudio de 3,5mm e o conector USB Type-C juntos, e o dispositivo recebe as conectividades Bluetooth 5.0 e NFC. Já o Sony Xperia XA2 Ultra é um smartphone pensado nas selfies. O modelo conta com uma câmera frontal dupla, com sensor de 16 megapixels com estabilização ótica de imagem, e um segundo sensor de 8 megapixels com grande angular de 120 graus. O sensor traseiro é o mesmo do Xperia XA2, com 23 megapixels, e as duas câmeras contam com flash. O modelo possui tela de 6 polegadas em Full HD, processador Qualcomm Snapdragon 630, e duas versões de configurações, com 4GB de RAM e 32GB de armazenamento, ou 4GB de RAM e 64GB de armazenamento. As duas versões são expansíveis via microSD de até 256GB. Sua bateria conta com 3580mAh e traz as mesmas tecnologias da Sony presentes no Xperia XA2. Também repete os itens de conectividade, e também é gerenciado pelo Android 8.0 Oreo. Por fim, o Sony Xperia L2 é um modelo de entrada entre as novidades apresentadas. Ele é uma evolução direta do Xperia L1. Conta com tela de 5.5 polegadas com resolução HD, processador quad-core de 1.5GHz com fabricante não revelado, trabalhando com 3GB de RAM e 32GB de armazenamento, expansíveis via microSD de até 256GB. As câmeras são de 13 e 8MP, ambas com sensores da Sony. Seu sistema operacional é o Android 7.1.1 NoGat, sua bateria é de 3.300mAh, e ele conta com conector USB Type-C, conectividade Bluetooth 4.2 e NFC. O Sony Xperia XA2, na configuração de 3GB de RAM e 32GB de armazenamento, tem preço sugerido de 349€. O Sony Xperia XA2 Ultra, com 4GB de RAM e 32GB de armazenamento, tem preço de 449€. Tanto o Sony Xperia XA2 Ultra, de 4GB de RAM e 64GB de armazenamento, quanto o Sony Xperia L2, não tiveram preços revelados até a produção desse vídeo. Para mais informações sobre esse e outros produtos de tecnologia, acesse targethd.net. Siga o blog nas redes sociais, se inscreva nesse canal de vídeos, e eu sou o Eduardo Moreira. Se você quiser me seguir no Twitter, é só acessar o arroba o Eduardo Moreira. Um grande abraço para todo mundo, e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.